Olá, minha gente querida! Mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Tu que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like, assina a notificação e também deixa teu comentário, tá bem? Também me siga no Instagram, Teixeirinha Neto, OFC, e também curta a minha página, com o mesmo nome que está aí na descrição abaixo, tá certo? Na ponta de hoje, vamos cantar uma música do meu avô Teixeirinha, que eu gosto muito, chamada Só com a Natureza. Vamos lá! Olhando a verde campina, como é linda a natureza, dentro de um lindo olhar. Minha alma ficou presa, no coração de uma engrada, bela como a verde mata, mulher de tanta beleza. Nossa casinha tão linda, nosso jardim floresceu. Corriu na frente da canção, correndo o seu amanheceu. Olho a natureza em festa, do rio que o dia desceu. Aquele barquinho a vela, levando a mulher mais bela, que nesse mundo nasceu. Os passarinhos cantando, na majestosa figueira. O vento morno balança, a palha de uma palmeira. Só eu não tenho alegria, desde aquele triste dia, que fiquei sem companheira. O céu azul do infinito, o pé de salso chorão. Na praia um lindo acaseiro, onde apertei sua mão. Quando beijei sua boca, chorei a separação. Você partiu de viagem, e eu guardei sua imagem, dentro do meu coração. Você partiu de viagem, e eu guardei sua imagem, dentro do meu coração. Um abraço a todos e até a semana que vem. Um beijo no coração. Valeu!